E não esquece de se inscrever no meu canal e já dá um like pra mim nesse vídeo, é muito importante pra mim pessoal. Oi oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é dia de perço, olha só que legal. Mas antes de começar o conteúdo do meu vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal se tu for novo ou nova por aqui. E não deixa o dedo like pra mim nesse vídeo, não custa nada e assim tu vai estar me ajudando, beleza? Então bora pra esse vídeo que vai tá top. Então gente, eu vou começar colocando essa capinha azul aqui ó, lindíssima né? Eu fiquei apaixonada por essa cor quando eu vi e decidi comprar. E aí eu já tive a ideia de fazer uma perço pra combinar com a capinha né gente? Quem nunca? Comprei aqui na minha cidade também tá? Igual aquela rosinha ali que eu já mostrei no vídeo anterior. E aqui tá minha telinha inicial, tô mostrando porque eu sei que vocês gostam de ver e já tá inspirada né praticamente no iPhone. Já tem vídeo no meu canal ensinando direitinho como fazer essa tela de bloqueio tá? Vou deixar aqui nos dois cards desse vídeo mesmo, pra quem quiser aprender. Desbloqueando o celular, meu celular tá assim, tá? Iniciar um pouquinho bagunçada. Eu acabei desativando a gavetinha de apps né? Deixei só a tela inicial ativada e aí ficou assim. Fiz esse reloginho novamente que eu não tinha salvo no meu aplicativo e já tem vídeo no meu canal ensinando como fazer esse widget praticamente transparente né? confere lá tá? Pra quem quer saber. Bom pessoal, eu vou começar escolhendo um tema que combine com a capinha né? Eu vou vir aqui em configurações, temas e vou dar uma procurada em algumas opções em azul tá? Assim mesmo, só procurar assim. Vou ver algo gratuito né? Que eu goste. Olha esse aqui era pago ó, lindinho. Eu sou real apaixonado por esse aqui, muito delicadinho. Incrível né? Mas hoje eu vou querer algo mais discreto. Eu escolhi esse tema aqui mesmo ó, vocês podem ver que ele é bem simples, não tem nem a telinha da exibição pra sempre. E eu vou baixar e aplicar aqui no meu celular. Vocês podem tá escolhendo outro tema da preferência de vocês tá? Eu gostei desse aqui porque ele lembra um pouquinho as cores do iPhone ó. Aqui verdinho, azulzinho e vai ser esse aqui mesmo tá? Tema aplicado e agora eu vou selecionar os ícones do tema padrão. É só vir aqui em menu, meu conteúdo, ícones e escolher padrão e aplicar. E o próximo passo agora gente, eu vou vir aqui na Play Store e vou selecionar aquela launcher que eu gosto bastante, já indiquei aqui pra vocês. Essa aqui eu vou instalar junto com vocês novamente. Eu super indico esse aplicativo aqui, acredito que dê pra qualquer Android. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo assim, inspirado no iPhone, launcher de iPhone, é esse aplicativo que eu indico pra vocês tá? Eu já tenho um vídeo ensinando melhor como baixar esse aplicativo e mexer pra quem ainda não conhece tá? Eu vou utilizar esse aqui porque eu amo ele, já me acostumei, mas quem quiser pode escolher qualquer outra launcher ou até a própria launcher do sistema tá gente? Não precisa tá baixando o launcher se vocês não gostam. Aqui é só colocar sempre e entendi. Olha só como ele fica lindo né gente? Eu acho incrível, super parecido. Vou mover só alguns ícones aqui junto com vocês, só pra vocês verem mais ou menos como funciona tá? Mas não vou priorizar isso nesse vídeo de hoje. Já tem vídeo no meu canal separadinho explicando perfeitamente como funciona esse aplicativo tá? Eu vou dar uma organizada aqui como eu gosto e já já volto com vocês. O próximo passo que eu gosto de fazer é vir aqui em configurações, visor e aqui em barra de navegação eu estou usando os gestos de deslizamento. Eu vou vir em mais opções e escolher essa primeira opção aqui que é a partir de baixo. Que eu acredito que combine mais com essa launcher que eu baixei tá? Dá mais certinho pra mim. E aí vocês podem ver que fica esses três tracinhos aqui no lugar de um ou no lugar daqueles botões tá? E prontinho galera, já organizei aqui os ícones mais ou menos como eu estou planejando. E agora eu vou vir aqui no Pinterest. Esse aqui é o meu perfil no Pinterest. Pra quem não me segue, me segue lá. Eu tô sempre atualizando um monte de coisinha e inspirações legais lá pra vocês. E aqui eu já fiz uma pastinha separada só com elementos azuis. Olha só que lindo. Tem muitas opções e variações do tom azulado. E aqui eu peguei essa personalização que eu quero algo parecido com isso aqui. E aqui embaixo ele vai me dando mais opções né? Mais dicas e personalizações. E olha só que incrível. Selecionei essa imagem e agora eu vou definir na minha tela inicial. Acredito que vai ficar muito bonitinho assim ó. Gostei bastante e vou definir aqui. Wallpaper aplicado. Eu gostei assim. Vou adicionar o resto dos elementos e depois eu decido se eu troco ou deixo assim tá? Vou vir pra cá as pastinhas. Agora eu vou renomear junto com vocês. Vou utilizar o teclado fontes que já tem vídeo aqui no meu canal. Ele tem muitas fontes incríveis. Eu vou utilizar essa aqui. Parece uma máquina de escrever. Aqui eu vou renomear como social. Aqui vai ser a minha pastinha de edição. Essa fonte aqui não aceita muito acento né? Mas vai ficar assim. Agora eu vou adicionar os widgets. E pra adicionar os widgets nessa launcher. É só pressionar na telinha e clicar ali no mais. Nós podemos utilizar esses três widgets. Que é da própria launcher já que é do clima. Aqui alguma fotinho nossa. E de bateria. Eu vou utilizar... Deixa eu trocar aqui o teclado rapidinho. Eu vou utilizar o widgetopia. Que eu gosto bastante. Vocês usem o aplicativo de widgets da preferência de vocês. Eu adoro esse aqui que dá super certo comigo. E eu vou pressionar nele assim. Aqui eu já tenho esse widget que eu mesmo fiz. E já tem vídeo ensinando certinho como fazer. Aqui vocês podem ver os elementos que eu adicionei. Eu editei ali porque mudou né? E ficou meio estranho. Então eu deixei direitinho. E agora é só voltar e adicionar o widget. E prontinho. Ele vai atualizando aqui. E eu vou só redimensionar melhor. Assim mesmo. E agora é só remover essas bordinhas. Vou adicionar outro widget. Aqui no widgetopia mesmo. Eu vou em criar small. Que é o tamanho pequeno tá? Novo widget. Mais imagem. Selecionei essa imagem aqui. Vamos ver se vai dar bom né? Se vai ficar bonitinha. Aumentei o tamanho dela. Para preencher as margens. Agora é só voltar. E adicionar o widget. Gente acabei trocando aqui. A tela inicial. Acho que essa fotinho ficou bem melhor. E ela vai estar lá no meu Pinterest. Para quem quiser tá? Continuando aqui. Eu vou adicionar um widget médio. E aqui eu não sei. Se eu adiciono outro widget. Ou outras pastinhas. Ou até mesmo ícones. Sem pastinhas tá? Vou ver aqui depois. Aqui para quem quiser ó. Que já tem essa launcher baixada. Pode adicionar. Esse widget aqui ó. E já ficou lindo né? Eu amei. Bom. E aqui no aplicativo widgetopia. Para quem não quis. Aquele widget. Que eu mostrei para vocês. Do clima. Eu vou vir aqui em criar. Médio. Vou fechar aqui a propaganda. Novo widget. E aqui mesmo. Em background. Eu já vou selecionar. Uma cor branca. Só que não tão branco sabe? Vou dar uma cor assim. Mais ou menos assim tá? Não é tão branco. É tipo um gelo né? Que chama. Não sei. Enfim. Agora eu vou vir aqui no mais. E adicionar um calendário. Assim mesmo. Vocês não estão vendo nada né? Mal eu tô enxergando aqui. Então eu vou colocar a cor dele de preto. Aqui os dias da semana. E aqui os números ó. Que a gente pode tá ajustando margem. Aqui eu vou dar uma esticada. Nesse calendário. Mas não tanto. Acho que assim tá bom. Vou jogar aqui pro ladinho. Agora eu vou personalizar esse calendário. Do jeitinho que eu gosto. Primeiro dia da semana eu gosto de deixar domingo. E aqui eu gosto de deixar as letrinhas maiúsculas tá? Aqui o mês de abril. Não podemos esquecer né? Também vou trocar. A corzinha dele. Posso aumentar um pouquinho o tamanho. E aqui eu vou selecionar uma fonte diferente tá? Assim. E agora gente eu vou adicionar uma forma aqui. Esse widget eu quero fazer parecendo com o calendário do Google. Se não me engano. Que é lá do iOS né? E aí eu acho que eu vou procurar esse formato aqui. Aqui eu vou escolher a cor azul pra ele. Acho que uma cor mais escurinha assim. Tá legal. Agora eu vou adicionar esse mesmo formato. E agora que são elas né? Eu vou diminuir aqui até ficar certinho o tamanho pros dois. Assim acho que já está bom. E agora essa corzinha roxa eu vou substituir por uma cor esverdeada sabe? Acho que é essa aqui mesmo. Hum! Ficou lindo. Vou dar um ok. Agora eu só vou adicionar um textinho com coisas que eu realmente precise fazer tá? Mesmo processo daqueles outros vídeos que eu já ensinei pra vocês tá? Ó eu já fiz mais ou menos assim. Aqui como vocês podem ver já adicionei esses elementos ó. É um por um. Dá um trabalhinho mas vale a pena tá? E aqui só vou jogar pro ladinho. Aqui eu vou adicionar texto novamente e vou dar um horário fictício né? Na verdade nem tô fictício porque é mais ou menos isso aí mesmo que eu preciso fazer nesses horários mesmo. Vou dar um espacinho e digamos aqui 12 horas. Aqui como tá 30. O tamanho também vai tá 30 nesse aqui. E assim já tá ótimo tá? Não precisa mais nada. Tá perfeito assim. Vou voltar e adicionar o widget. Tá lindo né gente? Eu já estou amando. Já escolhi a minha tela de bloqueio. Vocês vão ver só no final do vídeo. E agora eu tô aqui no WhatsApp. Vou vir em conversas e alterar o meu papel de parede pra combinar com essa peça. Eu selecionei essa imagem aqui e achei que ficou lindo. Olha só que incrível. E assim ficou a minha tela de bloqueio. Olhem que linda essa imagem. Eu espero que vocês estejam conseguindo captar a beleza desse wallpaper. E aqui eu apliquei o meu reloginho da tela de bloqueio. Que como eu falei no comecinho do vídeo. Já tem vídeo ensinando o passo a passo como fazer esse relógio super estiloso. Ficou muito lindo né gente? Eu tô muito apaixonada por essa personalização. E ainda realmente né? Combinou muito com a capinha. Ficou sensacional. Demais. Show de bola. E desbloqueando o meu celular ficou assim. Eu gostei bastante. Acabei colocando os íconezinhos azuis ali pra combinar e dar um charme. Ficou bem diferente. Eu nunca tinha feito assim. Esse widget pra mim é novidade. Ainda não tinha feito ele. E ficou incrível né gente? Fala sério. Lembrando que vocês podem fazer com outra cor da preferência de vocês. Se vocês tem outra cor de capinha que vocês queiram fazer a personalização. E copiar só esse modelinho. Vocês que mandam tá gente? Aqui do lado eu deixei assim. Bem simples. Coloquei esse widget do clima. Que eu acho ele tão perfeitinho. Que valeu a pena ficar aqui na tela. E aqui a biblioteca né? Que a gente conhece já do aplicativo. E olha só como ficou o meu fundo de WhatsApp e meu teclado. É o seguinte gente. Eu troquei o wallpaper de fundo do WhatsApp tá? E vai tá lá no meu Pinterest pra quem quiser. Esse fundo lindo. Olha só que incrível. Um mar e umas pedras. Um tom lindo de azul. E é o seguinte. Esse teclado aqui é o oficial da Samsung. Eu modifiquei ele com os módulos da Samsung também. Já tem vídeo aqui no meu canal ensinando perfeitamente. Como fazer esse teclado aqui azul. Quem não tem Samsung. Ou o celular não permite tá baixando os módulos. Pode tá usando outros teclados personalizáveis. Da preferência de vocês. Já tem vídeo aqui no meu canal. Vou deixar aqui nos cards também. Dando dicas de aplicativos e teclados pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Façam no celular de vocês. Me marquem lá no Pinterest e nos stories do Instagram. Que eu vou adorar ver a perso de vocês. Beijinhos. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.